O projeto passou pela Câmara dos Deputados e foi aprovado pelo Senado sem alterações. O presidente Jair Bolsonaro tinha até o dia 27 de agosto para sancionar ou vetar o projeto. A decisão do presidente da República saiu na tarde desta segunda-feira e foi publicada no Diário Oficial. O projeto foi vetado. Infelizmente, na tarde de ontem, no dia 24, ele publicou, hoje de forma oficial, no Diário Oficial da União, neste dia 25, publicou veto de grande parte do que previu o projeto da ICA 3.5. Praticamente, tudo o que foi construído ao longo desses meses, proposta da agricultura familiar, proposta das organizações, as necessidades, de fato, lá das nossas agricultoras, infelizmente, o presidente, junto com os demais integrantes dos ministérios, tanto da economia, da justiça, da agricultura e demais integrantes, acabaram entendendo que era inconstitucional, segundo a mensagem que o presidente enviou, e acabaram vetando. Tudo volta para o Congresso. O que os produtores e sindicalistas esperam é que o veto do presidente seja derrubado. Agora o Congresso pode acatar o veto do presidente ou derrubar. Para derrubar o veto, precisa maioria absoluta, ou seja, vai precisar de 257 votos dos deputados e 41 votos dos senadores. Então, precisa maioria absoluta. Se conseguir esses votos, derruba o veto do presidente e o projeto é aprovado e promulgado da forma que foi já aprovado no Senado. Enquanto isso, os agricultores familiares continuam sem o aporte financeiro. Os agricultores continuam desamparados. E parece-me que o presidente, o governo, acabou não entendendo que talvez daqui a mais alguns dias possa estar faltando alimento nos supermercados, nas prateleiras, possa estar aumentando esse preço do alimento, que nós observamos que já aumentou. Se nós olharmos o pacote de arroz, o pacote de farinha, do feijão, ainda aumentou nos últimos meses e, infelizmente, pode aumentar ainda mais. Mas parece-me que não há esse entendimento por parte do governo.